clones, ou melhor, clones, ou melhor ainda, clone troopers. Um dos temas mais debatidos aqui do canal, eu sempre, principalmente agora com a segunda temporada de The Bad Batch, eu sempre tento trazer esse assunto porque é legal ver Star Wars falando sobre esses caras que apareceram nos filmes, só que eles são quase que totalmente do universo pandido. Eles aparecem um pouquinho no ataque dos clones, Vingança do Sith, eles estão lá ali, mais zanzando, né, de quase figuração. Chega Clone Wars, chega Rebels e The Bad Batch escancara esses personagens, traz de volta e cria também umas discussões bem interessantes, coisa que Star Wars sempre faz, vamos deixar bem claro. Bom, nunca foi um segredo, sem a gente acompanhar a cronologia certinha de Star Wars, que os clone troopers foram substituídos pelos stormtroopers imperiais, pessoas que se alistaram pra lutar pelo Império. Então os clones estavam lá nas guerras clônicas, depois o Império foi substituindo eles e a gente sabe mais ou menos o que rolou. Lembrando que os clones têm um crescimento acelerado, então eles envelhecem muito mais rápido. Então entre a Vingança do Sith e Uma Nova Esperança, por exemplo, tem um intervalo ali de 20 anos, que eles envelhecem muito mais do que 20 anos. Lá em Rebels a gente vê que, por exemplo, alguns sobreviveram, se isolaram. Em Obi-Wan a gente viu um clone literalmente que foi jogado na rua ali, com a sua armadura ainda, pedindo dinheiro e tal pra um veterano sobreviver. A gente sabe que esse é o futuro dos clones, o trágico futuro dos clones. Porém, a segunda temporada de The Bad Batch, e vai ter spoiler nesse vídeo aqui dos episódios 3 e 8... Ó, peraí, peraí. Eu tô editando esse vídeo e toda hora eu falo episódio 8 da segunda temporada de The Bad Batch, mas eu estou falando sobre o 7 e o 8, tá? Então toda vez que eu falo episódio 8, por favor, entendam 7 e 8, porque são os dois episódios que saíram juntos e tratam do mesmo tema. Então é só deixando claro mesmo. Volta pro vídeo, sai o Obi-Wan dançando. Sai, chega, bora. E se você não assistiu, vai lá assistir e depois você volta. E acompanha aqui no canal também, porque a gente tá cobrindo todos os episódios de The Bad Batch. Toda quarta-feira sai um episódio lá na Disney+, né? Serão 16 ao todo. A gente comenta o episódio no mesmo dia. A gente vai fazer isso com o The Mandalorian também, por exemplo. Então, mano, se inscreve e não perde, porque eu acho que é interessante comentar o episódio e tal. Eu acho que realmente acrescenta bastante. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Em The Bad Batch, a discussão aumenta, porque como a gente tá falando sobre clones, sobre clones protagonistas, inclusive, a discussão sai muito mais daquilo o que aconteceu com os clones para o que os clones acham disso, o que os clones sentem. E é uma coisa que, de fato, só foi explorada agora. Dentro do próprio núcleo de personagens, ninguém sabe o que os clones querem. No episódio 3 da segunda temporada, chamado O Clone Solitário, a gente vê o Kory, que era o braço direito do Obi-Wan durante as Guerras Clônicas, questionando um dos pontos principais para a gente entender essa visão dos clones. Estamos ali nos primeiros momentos, ali no primeiro ano, inclusive, do Império, e a gente vê o Kory se questionando. Será que aquilo que a gente fez tá certo? Diga-me algo, Kory. Esse novo Império. O que é isso? Tem uma entrevista do D. Bradley Baker, espero que eu tenha falado o nome dele certo, que é o cara que dá a voz para todos os clones. Eu vi uma entrevista dele no site Star Wars.com mesmo, onde ele fala sobre uma questão que é o que o episódio passa. O Kory, principalmente, e aí ele representa outros clones ali, eles estão vendo o resultado daquilo que eles assinaram. Eles têm uma questão moral muito forte, os clones sabem o que é certo e o que é errado. Quando o ship da Ordem 66 ativa na cabeça deles, é para eles acharem os Jedi como criminosos. Então, bom, os Jedi agora que eram do bem, agora são do mal. Bem ampassã, assim, bem por cima. Então, eles têm essa questão moral. O ship mudou ali para eles matarem o Jedi. Só que depois eles começam a questionar, mas isso que a gente está fazendo não é mal? Os clones estão vendo aquilo que eles assinaram. Então, a gente ajudou isso a ser criado. E agora? O que nós criamos e a gente nem sabia? Nós não, né? O Palpatine criou e a gente ajudou. Mas o episódio 8, da segunda temporada também, traz uma perspectiva diferente. A gente sai desse certo e errado para... Tá, se eu não sou mais um soldado, porque o Palpatine vai trocar a gente por Stormtroopers alistados, o que eu sou? Uma questão de olhar mais para o indivíduo. Clone Troopers são soldados. E se ele não é mais um soldado? Ele está sendo forçado a se aposentar agora. O que é uma aposentadoria para um Clone Trooper? O que um Clone Trooper faz quando ele não está lutando? Sendo que é isso que ele foi treinado a vida inteira para fazer. Literalmente, eles nascem em caminho, já são treinados e depois saem para a guerra. Não tem espaço para outras coisas. Claro, tem outros clones ali que a gente viu, Cut Laquane, uma galera que desertou, que saiu fora, que tem família. mas milhões de outros clones só sabem fazer aquilo. E digo mais, não se enxergam como pessoas, como cidadãos. Então, quando a senadora chega nele e fala, cara, eu vim aqui ouvir vocês. O que vocês querem? Ele fala, eu quero lutar. Ela, tá, mas se você estiver velho demais para lutar, vamos aposentar vocês. Vocês querem o quê? Vocês querem grana? Vocês querem ficar em algum lugar? Os clones nem sabem o que eles querem, porque não tem outra opção se não for lutar na cabeça deles. E essa é a discussão que, para mim, é a mais interessante até agora. porque a gente sai da discussão de o que aconteceu com os clones para como que os clones se enxergavam e se enxergam pós criação do Império. e se enxergam pós criação do Império. Vocês querem ficar anos lutando por nós. Deixe-me lutar por você. Diga-me como te ajudar, e eu vou garantir que o Bill de Admir Ramparts meets as suas necessidades. E isso não é só da parte dos clones, mas, como eu falei, a senadora chega neles e fala Viu, eu vou te representar. A senadora Xuxi chega e fala Viu, eu vou representar vocês. O que vocês querem? Ninguém nem fala com os caras, entende? Ninguém sabe o que eles querem. Eles não têm representantes no Senado. Eles são considerados uma classe de subseres. E eles mesmo acreditam nisso. Eu acho que não é nem questão de acreditar. Eles não pensam que eles são seres também. Somos soldados. Ponto. Eles foram criados e doutrinados pela República e pelos caminuanos para pensarem assim. E após isso? Os únicos que se importavam importavam com muitas aspas com os clones eram os Jedi. E tipo, se importavam assim Ah, eles deixavam os clones expressar sua personalidade. Eles deixavam os clones serem amigos, irmãos, tudo mais. Eles davam mais liberdade para um clone ser quem ele é individualmente. Mas, mesmo assim, os caras estavam na guerra lá sendo jogado para a morte. Buxa de canhão. Uma situação toda errada desde o começo. Desde o seu início. Na segunda fase de quadrinhos do Vader que a Panini trouxe nesse Omnibus aqui tem a segunda fase completa. Isso aqui é caro mas tem a segunda fase inteira são 624 páginas. Vou responder já que eu sei que as pessoas sempre perguntam nos comentários. Não precisa ler mais nada para ler isso aqui. É a segunda fase do Vader mas cada fase funciona separadamente. O que você precisa saber é isso aqui se passa no começo do Império. Os primeiros anos do Império Vader na sua armadura Vader construindo o Sábio de Luz Vader construindo o seu castelo barra Fortaleza e Mustafar e por aí vai. Isso aqui começou a sair nos Estados Unidos em 2017 e logo nas primeiras edições eu juro que isso aqui não é um spoiler. Ah, inclusive se quiser comprar isso aqui quiser dar uma olhada compra pelo meu link. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir lá na Amazon no meu link afiliado dá uma olhada lá se for comprar compra pelo meu link que me ajuda a manter muito o canal porque vem uma porcentagenzinha para mim. Dá uma olhada vê se você está afim. Essa brincadeira aqui não é barata mas é maravilhosa é uma das fases mais legais de quadrinhos Star Wars dos últimos anos. papo reto mesmo. Deixa eu só ressaltar que isso aqui se passa no começo do Império e o primeiro arco se passa logo na virada. Então acaba a vingança do Sith entra esse primeiro arco depois tem um intervalo de alguns meses depois de alguns anos mas é tudo ali no começo que é quando se passa The Bad Batch também. E essa discussão entre os próprios clones já está rolando. É bem interessante mencionar que isso aqui começou a sair em 2017. Estamos em 2023 com o lançamento de The Bad Batch então é algo que o universo expandido já está trazendo a discussão sabe? Os clones já discutiam sobre isso no primeiro ano do Império coisa que já foi abordada claro que aqui são tipo dois quadrinhos é bem pouquinho The Bad Batch criou dois episódios para falar disso mas é legal ver as coisas se complementando mais uma vez. Logo na segunda edição tem um pequeno diálogo entre dois clones o Kicker e o Jing que sintetiza muito bem tudo isso. Eles estão num posto avançado Jedi na orla exterior chamado de Bright Home e eles estão nesse posto avançado Jedi para recolher os artefatos Jedi Holocron Sabre de Luz fazer um trabalho de arquivar as coisas pegar as coisas e levar para a Kursan lá para o Palpatine e eles começam a conversar cara nós somos guerreiros a gente ganhou centenas de batalhas a gente lutou contra separatistas por muitos anos e é isso que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo inventário de lixo Jedi? E o outro responde ó vamos levar essa missão a sério como qualquer uma outra missão porque é meio que é o que vai ter para a gente fazer e aí rola essa conversa como assim aquilo que a gente tem para fazer? Como assim? A gente não vai defender a galáxia? E o outro responde aparentemente não Camino foi fechada agora a gente sabe que foi destruída no caso não foi nem fechada pararam de produzir clones e estão treinando só a última leva de clones que já estava crescendo é legal que nesse momento o Vader está chegando e vai matar todo mundo ali mas a conversa termina com o cara falando tá mas quem que vai proteger a galáxia então? E aí o outro responde não sei só sei que não é a gente nossos dias de luta acabaram você entende como tem essa questão de pertencimento? Mano nós somos guerreirões soldados a gente matou uma galera matamos um monte de separatista salvamos a galáxia e agora eu vou fazer inventário? E aí a discussão vai aumentando é só isso que vai ter para a gente fazer e vamos fazer bem porque senão os caras já estão querendo cortar a gente se a gente não conseguir fazer nenhum inventário já era olha isso é um dilema bem legal bem trágico onde o indivíduo milhões de indivíduos vão ter que pensar em si o que nós somos o que nós fazemos a gente vai lutar para sempre a gente vai envelhecer vai morrer e o mais interessante é que essa opção nem passava pela cabeça deles a gente vai lutar para sempre porque é isso que a gente foi programado é isso que a gente foi montado para fazer se um clone trooper não é um soldado ele é o que? Bom gente é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo por favor tá se achou o vídeo pelo menos interessante deixa um like fortalece muito o meu trampo se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo redes sociais eu vou deixar aqui na tela twitter, instagram, twitch, tiktok me segue lá vou deixar aqui bonitinho então é isso muito obrigado por ter me ouvido até agora eu agradeço muito sua presença valeu e tchau E aí Tchau.